Solteiro No Rio de Janeiro Parado em qualquer Praia, sou solto em qualquer Lugar Solteiro no Rio de Janeiro Parado Em qualquer praia, sou solto Em qualquer lugar Tira a camisa Esse clima Tá de abafar Liberem Suas delícias Parado não dá pra ficar Movimentos Circulares, zona sul De Parimba São bocas em todo Lugar São bocas em todo Lugar Solteiro no Rio de Janeiro Parado Em qualquer praia, sou solto Em qualquer lugar Solteiro no Rio de Janeiro Parado Em qualquer praia, sou solto Em qualquer lugar Corpos malhados Sorrisos Talhados Só flerte Só a fé Corpos malhados Sorrisos Talhados Só flerte Só a fé Um chamego divertido Um clima Meio libertino De sol De sal De mar De sol De sal De mar De sol De sal De mar De sal De sal De sal Solteiro no Rio de Janeiro Parado em qualquer praia Sou solto em qualquer lugar Solteiro no Rio de Janeiro Parado em qualquer praia Sou solto em qualquer lugar Tira a camisa Esse clima tá de abafar Viverem suas delícias Parado não dá pra ficar É um chameco divertido Um clima meio libertino De sol, de sal, de mar De sol, de sal, de mar De sol, de sal, de mar Solteiro no Rio de Janeiro Parado em qualquer praia Sou solto em qualquer lugar Solteiro no Rio de Janeiro Parado em qualquer praia Sou solto em qualquer lugar Solteiro no Rio de Janeiro De sol, de sal, de mar De sol, de mar De sol, de mar De sol, de mar Sol, de mar Sol, solteiro no Rio de Janeiro De sol, de mar De sol, de mar De sol, de mar Tchau, tchau.